Os ucranianos apanharam um Pantsir S1, que é um veículo com sistema de artilharia antiaérea móvel armado com mísseis de terra-ar. Produzido pela KBP na cidade de Tula, na Rússia, o equipamento chega a custar de 13 a 14 milhões de dólares para exportação. Nas imagens, o modelo está atolado na lama e em chamas. Na sequência, civis ucranianos de Enerhodar, em Zaporizia, criam uma barricada para tentar retardar o avanço dos blindados russos que precisam da pista para trafegar. Obviamente, eles não conseguirão frear o avanço de uma coluna russa, mas demonstra muita coragem deles. Depois de conquistar Kherson, a Rússia pretende tomar de assalto a estratégica cidade de Odessa, que contém o maior porto ucraniano no Mar Negro. Helicópteros M-8 armados com foguetes e pods estão sobrevoando uma área próxima à Odessa, de acordo com as imagens deste vídeo. Na manhã de hoje, dia 2 de março, a Universidade Karazin em Kharkiv, na Ucrânia, foi atingida por um míssel russo, Skander. Causando enormes prejuízos estruturais e, obviamente, em termos de conhecimento que é retido em documentos dentro do centro acadêmico. Apoie o crescimento do canal M-TED, clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes e atualizações da guerra entre Rússia e Ucrânia. M-TED, a mobilidade do futuro.